Você não pode criar uma descontinuidade do passado por meio do cálculo, por meio do esforço, por meio do limitado esforço pessoal. Cálculo e esforço não produzem revolução psicológica real, não produz. Não há como produzir uma vida nova pelo simples cálculo de querer uma vida nova. Não há como sair do velho enquanto se está dentro da velha estrutura psicológica. Enquanto há fragmentos da velha estrutura psicológica, permanecemos no velho, permanecemos funcionando com base no passado, com base no conhecido. Deixar padrões de comportamentos, abandonar sistemas, crenças e programações, é só uma primeira parte do processo de descondicionamento, mas ainda é uma mudança com base nos cálculos da velha estrutura que se cansou de tudo isso por perceber a limitação de tudo isso e perceber em tudo isso novas formas de condicionamento. Quando a estrutura percebe que a questão não é a mudança externa, quando ela percebe que o cansaço realmente parte dela mesma, por ela não parar, quando percebe que ela mesma, com sua mecanicidade, é que precisa ser abandonada, Então, ela se encontra no mais avançado momento de esclarecimento. Mas, mesmo esse esclarecimento, ainda é uma fórmula de cálculo. Portanto, não tem o poder de produzir uma real revolução psicológica. Parece-me que, só por meio da incausada ocorrência de um estado fora de todo conhecido, fora de tudo que pode ser relembrado ou imaginado, é que a mente adentra, na verdade, de uma revolução psicológica. Fora disso, são apenas cálculos que só lustram a velha estrutura psicológica. São formas de ajustamento ao que já está estruturado de modo condicionado, portanto, ao passado. Obrigado. 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 Obrigado.